A ACB está a adaptar a sua oferta de formação profissional dirigida a empresas e profissionais para um regime de formação à distância. O objetivo é que as empresas possam aproveitar este período de interrupção das suas atividades para formarem as suas equipas. Em abril e maio, vamos iniciar um conjunto de ações de formação modular certificadas de 25 e 50 horas em domínios associados às línguas, desenvolvimento pessoal, comércio, marketing digital, higiene e segurança alimentar. A participação nessas ações de formação certificadas é gratuita e tem excelentes vantagens quer para as empresas, quer para os seus colaboradores. Formar os seus quadros, sem qualquer custo e no horário mais adequado, responder a necessidades concretas de formação dos seus colaboradores, cumprir a obrigatoriedade das horas de formação contínua previstas no Código do Trabalho, possibilidade de desenvolver um grupo de formação só com colaboradores da própria empresa desde que se reúna um mínimo de 15 formandos. Melhoria de conhecimentos e competências profissionais, frequência de formação à distância, cumprindo normas de distanciamento social, obtenção de certificado de formação profissional, possibilidade de obtenção gradual de uma qualificação profissional. Os interessados devem contactar os serviços de formação da ACB. A participação nestes cursos certificados é gratuita. Invista no seu futuro.